Mentira Deixa eu te falar, eu não sou Casas Bahia, mas eu posso ser dedicação total a você Como é que é a história? Eu não sou Casas Bahia, mas eu posso ser dedicação total a você Nossa, essa foi muito boa, eu daria até um prêmio Nobel Mas quanto você está me dizendo nisso? Ah, eu estava querendo procurar alguém assim Se você quiser sair assim depois daqui, ia ser de boa pra mim Sair depois daqui Caraca meu, essa é boa Tá É tão linda né Hoje está um dia tão bonita, eu já pensei Você está sozinho Aí o que você acha assim? A probabilidade A probabilidade? É que eu namoro Pera aí, rapidinho Não, obrigada Obrigado, obrigada Oi, pera aí Tudo bem? Você está falando comigo? O que? Não Só um momento Carla É que eu namoro Namora? Namoro Pera aí, alô Carla, você está indo aí? Ah, então o que você acha de sair comigo Carla? Não Não Não, a menina veio falar aqui comigo, eu não sei Não Não Entendi o que você falou Eu namoro Eu não Caramba Eu não estou entendendo não, você namora e eu conheço Opa, desculpa Não, desculpa Desculpa Estou na ligação aqui É com quem? Com Carlos? Eu ouvi você falar Carlos Carla Ah, é Carlos sua namorada É uma menina que eu estou Tua namorada? Quase Quase Pode ser então depois daqui? Eu estava pensando em me matar, mas depois que você falou isso O que? Eu estava pensando em me matar, mas depois que você falou isso Eu não sei Você me ajudou Eu te ajudei mesmo? Nossa Eu estou ouvida Eu ia fazer uma brincadeira com você Desculpa, me perdoa Não, imagina, eu achei você bem humorado e tudo Desculpa E o seu namoro, como que vai? Ele está bêbado aí Mal Porque eu coloquei ele no meu emprego que ele não se deu bem Eu tentei, eu te juro, eu fiz de tudo por ele Eu falei, amor, vai, joga no trabalho Porque eu não queria beber usando maconha Eu não queria beber usando nada Eu falei, amor, eu vou Foi, deu errado Porque o chefe dele não era muito bom E agora ele salve o emprego O chefe demitiu ele Ele está mal, porque ele só vai se matar Só que eu não quero que ele morre Porque se ele morrer primeiro Eu não vou aguentar Porque ele é a única força que me dá, sabe? É a única pessoa que me dá força É a única homem que me dá força É a única pessoa que dá força Porque o trabalho vai fazer um ano e sete meses Eu estou focado no trabalho Mas eu não consigo A única pessoa que me dá força, velho Ele sabe de tudo Só que depois que eu coloco ele no trabalho Ele está demitido Eu estou mal, falou que vai se matar Porque quando eu parro E alguém está numa boa fogão bagunçada Só que eu quero estar do lado dele Só que ele continua dizendo que vai se matar Eu não quero Se ele se matar eu não vou aguentar Eu não estou aguentando agora Só que ele continua dizendo que vai se matar Só que ele continua dizendo que vai se matar Que vai se matar eu não quero Eu não quero que ele se mate Porque ele se consiga morrer e eu vou aguentar Meu senhor Eu ia me julgar aqui Bem como que é Porque parece arraso Mas não Eu não sei o que seria Não, moça Faz isso, moça Tenho certeza que você tem um objetivo aí grande Não faça isso Tenho certeza que você Eu não quero ver ele mal Eu não quero ver ele mal Porque ele é a única pessoa que me faz bem Então se ele estiver mal Eu vou estar mal E eu não quero ver ele mal Eu estou longe dele agora Ele está lá no meio Eu estou aqui porque eu não quero ver ele mal Me dói ver ele mal Entendeu? Me dói Me dói Me dói muito É difícil Porque eu não quero ver ele mal Ele perdeu o pai E a mãe dele passando um momento difícil Eu não quero só ver ele mal Eu só quero ver o sorriso lindo que ele tem Porque se ele estiver bem eu estou bem Poxa Sabe? Porque ele está no mal Eu não consigo sobreviver Porque eu não consigo ver ele mal Bem Agora ele bebeu Pegou a garrafa Moça não Paulo Paulo Pegou a garrafa Pateu a garrafa no chão Com toda a força do universo Ele cortou o dedinho Não é pouca coisa Agora o dedinho Sangrou muito E para mim é horrível Ver ele se machucar desse jeito Só que o pai dele não quer o pior para ele O pai dele morreu de overdose de droga O pai dele era viciado de droga E ele está usando maconha Eu não quero que ele vá para esse caminho Ele é um menino tão maravilhoso Ele tem um coração tão bom Com um coração tão leve, sabe? Com um coração tão leve, sabe? Com um coração que você chega E você pensa Nossa, você é um cara Que porra Só que Ele está se deixando levar por Por amigo Por maconha Gente, isso não é vida Vida é você ter Uma casa com uma família linda Vida é você ser feliz de verdade Nem que seja sozinho Mas tendo um objetivo Se ele não tem seu objetivo Como ele vai viver? Usando maconha Saindo doido Bêbado Como? Gente, bebida, álcool, droga Não é verdade para a vida dele Eu estou bêbada aqui porque Eu não estou aguentando Estou sem arra Eu não estou conseguindo respirar perto dele Vendo ele usar essas coisas Eu só quero ele bem Porque se não estiver bem Eu não quero viver Entendeu? É o único motivo que eu tenho Para sobreviver Eu estava agora Pensando em me jogar Mas você chegou aqui Opa! Nossa, tudo bem? Nossa, tudo bem? Você quer? Você quer sair comigo? Você é uma pessoa maravilhosa Pensa nisso Porque você salvou uma menina De se jogar no ar Sério? Te acho? Mas deixa eu deixar um abraço aqui Eu ia me jogar, cara Eu ia me jogar Eu ia me jogar, cara Eu ia me seguir Meu nome, meu nome tá bom? É Carol, não, o que tu fez? Você quer sair? Não 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 Você desapareceu Isso é bom Isso é bom Isso é ótimo Você pode ir para casa pensando Pô, só vem uma pessoa Isso é uma pessoa Eu sabia sobre que eu ia me jogar E eu não ia pensar em outra coisa Agora eu vou atrás dele Pra ver o que ele tá fazendo Porque se ele não me ver Eu não vou viver Essa mal rejeitiva Eu acho que ia ser parecida Eu tinha me jogado aqui, ó Eu ia conhecer Eu ia ter que ir errado Eu tava chegando ali no meio E ia ser coisa Eu não sei nada Ele ia me jogar e ia me matar Então, pensa assim Seu nome? Paulo Paulo, você é um cara Que salvou a vida de alguém Oxe Não sei porque é hoje o dia 30 Então, a gente já deve ser Seu nome Você salvou a vida de alguém Eu não vou ter a vida Eu sou um desertionista Que tem um namoro Que tem uma família bem objetiva Mas tá aqui querendo se jogar Por quê? Porque eu não tenho motivo Pra rir Pra sorrir Pra ele querer se matar Tá bom? Obrigado Obrigado, professor Mil desculpas Não, imagina, imagina Pega o... Pega o... Pega o... Pega o... Você é um cara maravilhoso Tá bom? Obrigado Eu vou levantar daqui Wai, seu app de vídeos curtos